Fala pessoal, se liga nessa Porsche Panamera que chegou para receber a nossa vitrificação de pintura. Fizemos toda a correção técnica de pintura, técnica porque não utilizamos lixas, não utilizamos massa de polir. Aqui vocês percebem como ela chegou para nós, esse carro foi polido recentemente, então bastante marca, bastante holograma. Aqui como vai sair. E após toda a correção técnica de pintura, fizemos a aplicação do vitrificador Quixo, que vai proporcionar uma durabilidade superior a 5 anos, aquele mega brilho, além de muitas outras proteções. Confere o resultado final. E aí E aí E aí E aí E aí E aí